Será que você tem direito ao saque do FGTS? É sobre isso que eu vou falar com você. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de ampliar esse debate. Eu não sei se você sabe, mas o Congresso Nacional já aprovou o aumento do saque FGTS de R$ 500 para R$ 998. E quem é que tem direito? Você já sacou seus R$ 500? Será que você tem direito? Para saber se você tem direito, você precisa voltar lá no dia 24 de julho de 2019. Verificar qual era o saldo da sua conta. Qual era o saldo que você tinha em 24 de julho de 2019. Se você estiver acima de R$ 998, você não terá direito. Se você tiver um saldo até R$ 998, também conhecido como um salário mínimo, você terá direito a retirar a diferença de R$ 500 para R$ 998. Se você tiver, por exemplo, R$ 750 e já sacou R$ 500, você poderá sacar a diferença que é R$ 250. Se você já sacou R$ 500, mas você tem R$ 900, você poderá sacar essa diferença de R$ 400. Mas o que você precisa fazer para sacar? Ainda não está definido, mas provavelmente a Caixa Econômica Federal vai transferir esse dinheiro para quem tem conta corrente na Caixa Econômica Federal. Vai transferir para quem tem conta corrente e para quem tem conta poupança. Aquelas pessoas que não têm conta corrente nem poupança, poderão sacar e transferir para sua conta em outro banco. Você precisa aguardar agora o presidente aprovar, sancionar a lei. Ela vai ser publicada e a Caixa vai divulgar a forma do saque do FGTS, a diferença dos R$ 500 para R$ 998. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.